TV Câmara Informa Quero agradecer muito o apoio do deputado federal Walter Yorch que nos sugeriu essa iniciativa e prontamente o nosso gabinete abraçou essa ideia. Tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito Daniel Alonso que hipotecou total apoio a essa campanha. Procuramos o secretário André Gomes que também reforçou essa iniciativa e nós realizamos essa palestra de coaching que teve uma participação muito grande. Então é uma forma de nós prestarmos contas a todos vocês que estiveram participando, que divulgaram, que apoiaram essa iniciativa e que veio fazer a diferença para essa entidade, a PAI, que está necessitando muito de alimentos. É uma iniciativa do nosso vereador Marcos Rezende, vereador muito atuante aqui na cidade de Marília, juntamente com a sua equipe, com o nosso pessoal em Brasília. Nós fizemos aqui um trabalho muito grande e o Marcos, através de uma palestra de coaching, que hoje é uma palestra muito conhecida, tem uma demanda muito grande, fez-se uma parceria com a arrecadação de alimentos. Então nós estamos muito felizes de estarmos fazendo esse gesto com essa entidade tão reconhecida, tão importante na nossa cidade. É um gesto para poder contribuir de alguma forma para essa entidade muito importante num momento difícil, num momento de crise que nós vivemos. Nós temos muitas necessidades no presente momento, a gente está com falta de alguns gêneros alimentícios e através dessa iniciativa do vereador Marcos Rezende, do deputado Walter de Rocha, de promover essa palestra com doação de alimentos, veio suprir totalmente as nossas necessidades e com certeza nós vamos estar aí uns dois, três dias um pouquinho mais aliviado com relação a esse tipo de serviço que nós prestamos aqui na Pai. A Pai é uma entidade que tem 49 anos e há 49 anos nós estamos nas mesmas instalações e elas até hoje não sofreram nenhum tipo de reforma, de atualização. Então é um prédio antigo, de 50 anos de existência, que necessita com certeza de uma manutenção e de uma atualização. E para esse tipo de finalidade nos faltam recursos. Então é óbvio que a gente aproveita aqui a audiência da TV Câmara, para você telespectador que não está assistindo, é muito importante a doação voluntária. Então entre em contato com a Pai, com o telefone 3402-1400, se oriente e pergunte como é que você pode fazer uma doação voluntária. 5 reais, 10 reais, 1 real, qualquer dinheiro que possa vir, vai ajudar muito as nossas 400 pessoas que nós atendemos todos os dias. TV Câmara Informa